Você quer saber como gerar uma renda extra aí do conforto da sua casa usando apenas uma máquina de costura? Nesse vídeo, em apenas 10 minutos, eu vou te mostrar como criar peças com suas próprias mãos. Esse mesmo caminho que eu segui e hoje eu ensino para mulheres do Brasil inteiro a conquistarem sua liberdade financeira. Eu chamo isso de mapa da liberdade. Se você seguir o passo a passo que eu vou te mostrar agora, você vai conseguir fazer da costura criativa a sua renda extra aí para ajudar a sua família ou até mesmo fazer dela a sua principal atividade. São quatro passos. Olha só, vamos para o primeiro. O primeiro passo é você praticar a costura reta. Nesse momento, não necessariamente você precisa sair aí para comprar uma máquina. Eu tenho certeza que você tem uma mãe, uma tia, uma avó, até mesmo uma vizinha com uma máquina de costura que ela pode te emprestar para você treinar a costura reta. Nesse momento, você vai se familiarizar com o funcionamento da máquina, então não se preocupe com mais nada. Você só precisa testar e praticar a costura reta. O segundo passo é você dominar fazer peças básicas. Se você já testou a costura reta, já está praticando e sua costura reta já está super bacana, está na hora de você começar a produzir algumas peças básicas. Lá no meu canal do YouTube eu ensino a fazer várias peças para quem está começando, peças bem iniciantes. A dica mais importante é a seguinte, não pegue projetos mega elaborados para você, de repente, fazer, achar que não ficou bom e se frustrar. Foca nas peças que são mais fáceis e que você vai conseguir um resultado que você acha que vai ser satisfatório para você. Você está no momento de aprendizagem e os erros, com certeza, vão acontecer no meio do caminho, então foque nos projetos mais simples. O terceiro passo é você aprender a fazer peças fáceis de vender, ou seja, aquele tipo de peça que todo mundo quer comprar. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um clube de assinatura chamado Clube da Bia e lá eu ensino centenas de mulheres a costurar com projetos super bacanas. Aqui na descrição desse vídeo eu deixei um link com os cinco vídeos mais acessados pelas alunas. Então o link para esses vídeos vai estar aqui embaixo e ele é 100% gratuito. O quarto e último passo é você fazer a sua primeira venda e eu sei que a maioria das pessoas empacam nesse passo. Primeiro porque muitas vezes tem vergonha ou porque até mesmo não sabe vender. E a minha dica principal para dar para você nesse momento é que você comece a fazer as primeiras vendas para os seus amigos, para os seus familiares, porque aí não vai sentir tanta vergonha assim que você vai conseguir fazer a sua primeira venda. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. E aqui na descrição está o link com as cinco aulas mais acessadas pelas alunas lá do Clube da Bia. E é tudo online e gratuito para você conseguir reproduzir essas peças aí na sua casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí